E aí gente, hoje nós vamos mandar um vídeo falando sobre rimas que grudam na mente Tipo aqueles refrão chiclete ou aquelas coisas que a gente não consegue esquecer Aquelas músicas, sempre tem alguma coisa assim Pode vir com a nossa lista dos salves aqui que pode te ajudar a esquecer Porque aqui meu amigo, se tem algum pensamento ruim a gente já pega e mata É clique e clique E na hora de dar o boom a gente manda um salve aqui ó, pro James Black Ô louco meu, você viu como funciona fácil? Nem sempre a gente consegue ser doce como mel Logo depois aqui eu vou mandar um salve pro Roger Gabriel Cê tá doido meu amigo, ninguém é que tá de brincadeira Por isso que o terceiro salve que eu mando é pro Igor Oliveira E muito obrigado aí quebrada, estamos juntos na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do rimas elaboradas Satisfação É nós que tá até o próximo vídeo Muito bem com o boom cansado Não foi bem que tá enferrujado Deixa eu te dizer Nunca vai encontrar dupla melhor que eu Mas aqui é uma melhor que você NOOOOOO Cala a boca Johnny, porque esse verso não é seu Eu já te amassei no tanque, te amassei no coliseu Ai, encontrei o melhor que você Cê não incendeia Um que eu carreguei no mar de monstros E o outro na aldeia Cê tá ligado, meu parceiro, eu vou sentar em moasa Já que cê é bom de carregar a coisa Carregar essa derrota, faça casa Vai ter as duas voltas no R.A.P Minha volta e a sua Mas não vai ter a volta do J.A.P Por isso que a bomba estoura Claro que vai ter a volta do J.A.P Porque a volta dele é agora Tá rimando o J.A.P E rimando o melhor do Rio Cê é a dupla de vocês Mas é os melhores do Brasil Ele falou cheio de vontade e eu entendi o gridão Mas por um momento eu achei que eu tava rimando contra o Bigão O melhor do Brasil Esse é meu freguês É o melhor que não trouxe o nacional pra vocês Trouxe o orgulho Veio pra roda cultural Levou a folhinha pra Guarulhos E hoje vai amassar o Prado e o Johnny Já que uma criança te ensinou a ser sujeito Tá de sacanagem, isso aí é vacilação Falando meu filho igual você E igual a você Depois ele ficou com o cu na mão Eu ganhei a B dá cinco anos O Bigão também Eu ganhei FMS O Bigão também Fechei ele ganhar o nacional Pra ele ter um edição plástico Porque se eu ganhar será música no Fantasma Ele ganhou a BDA e você ganhou também Mas só o segundo lugar que vive de também Cê é o melhor do Brasil, tá tudo bem Cê tampa com o Cid, né? Você é o melhor do Brasil, de quem? O Brasil, dessa classe toda Da classe que te achava o melhor E viu que tu era meia boca Cê não é nada demais Na metade do ano passado Acabou seu gás O Brasil aqui é verdadeiro Ele falou da criança, não foi? Essa é uma fraude Deixa ela pra depois Porque acabou o Playground Acabou o Playground E você que é o dono do parque Agora cê toma um esculacho A vida igual uma roda gigante Cê tava em cima e agora embaixo Eu gostei da rima Eu gostei da médica Gostei da disciplina Mas vê que o talento não imprima E se como ele tá embaixo Já já ele vai voltar pra cima Vai voltar pra cima igual fumaça Mas logo passo Solta na minha cara Pra cê ver o que que eu faço Eu vou bater em você Soltou fumaça na atitude Acabou o Playground Cê abriu o Fast Food Tá falando de uma pra você É um vacilão Tenta com nó Fida triste Cê sabe que cê não resiste Johnny MC ensinando o tropeio Como é que se troca no beat Cê volta pra quase Vai embora Bora Cê tenta com nó Mas sabia que cê vai Paulista com disposição Esse Paulista não é do gueto Eu já enfrentei vários Tem o Guri Tem o Prado Maganho Por isso que é melhor Se assistir Tem o Guri Tem o JP Só que eu sou O Enelie Tá com o cacho no beat Tudo bem Porque cê é um farsante Olha como ele faz esse flow Acho melhor Devolver ele pro Candy Tá ligado que eu acabo contigo Que que tem Se eu pegar o flow Do meu amigo Tá ligado que o Johnny Chega no freestyle E já te amassa É do bode do cão Então come o bico na bunda E vai pra sua cara Isso que é foda, cuzão Isso que cê fala Mas você se prepara Você quer dar um chute na minha bunda Eu quero dar uma bica na sua cara Mas não vou te explicar Não tem problema Sabe por que cê usa Botox Que que tem Vou piar o flow do grunge É o rei do tanque O famoso xerox É o rei do tanque O famoso xerox Mano, eu vivo aqui amanhã Pergunta pro Johnny Ele tá ligado O pai matacona de puxar em campo É uma banda muito louca Tá ligado que cê é fraco Cheira meu saco Vai se fuder Vai se fuder Pergunta pro Chaya Porque se eu perguntar pra tu Não sabe responder Tá de brincadeira Eu jogo o tênis Cheira esse saco Preto enrugado Faça o favor Lave meu pene Sabe que agora não ficaria Só sacai Esse saco Preto enrugado Pra quem não cheirou Tá sabendo demais Mono, não fica com ciúme não Mono, fica com ciúme não Mono, fica com ciúme não Ele já cheirou meu saco Mas você mora no meu coração Meu bigode não é de encobrador O meu bigode é por amor Foi mal Não, vai ela não Tio, tá de brincadeira No Rio de Janeiro Cê quer falar de assassinato, favela Porque cê não pega a porra do seu estado E fala sobre a mulher E tem falas pra vela Ele ficou sem graça Provou que ele é saco Perdeu a rima Porque lembrou do meu saco Perdeu a rima Perdeu a médica Perdeu a disciplina Você perdeu na frente do povo Qual foi a doa preta Olhando o meu saco de doa? Rô, 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 rô 1, 2, 3, 2, 1, e vá Sei qual que é da fita Mas eu vou na fé Deixa eu te explicar Eu gosto de mulher E não gosto de papo de puto Sou da favela Vou arrancar essa fita Vou enfiar na sua goela Eu não quero desse jeito E mesmo se não gostasse Aquilo tem preconceito Mas você sabe que a rima continua Com essa cara Eu acho que você quer enfiar na sua E aí, 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 aí O bigode grosso é de Steve na rua Que tá oprimindo pessoas com a pele em mim e a sua Pega a visão como é Sabe por que você é um pateta Harry Potter no beco em diagonal As balas vão em linha reta Pode crer, meu mano Confundido com racista Viores meu que tá vindo pra escola e foram confundidos pela polícia Meu mano, você tá de marola Fala pra mim como é que explica que um caderno parece uma pistola Pode parar Tá vendo? Não consigo explicar Você entendeu como funciona Por puta que pariu Fala pra mim como que você com guarda-chuva enxerga um fuzil Eu também não sei Caralho Se eu descobrir eu te conto Conto pra geral que geral tá querendo saber, mano, isso é pronto Porque você sabe, meu mano Não se desespere E também descobrir me conta Quando souber quem matou Marielle Finalmente eu já vou entrar Sério, truta Olha seu bugo dandinho Tomi, acompanhe, estoura o champanhe O que que deu seu bugo? Foi sua mamãe? Tô brincando, mano, eu vou no caminho O bugo dele é dandinho Tão fofinho Vou cortar o pescoço e deixar um dedinho Não importa se ele não quiser saber de mim Já me faz tudo bem no freestyle Não, não, não tá fazendo não Porque rimando mal desse jeito Sua mulher vai te largar E depois você vai pagar uma pensão Mas aí pra mim tudo bem Ela já me largou Seu verso é hilário É melhor pagar pensão Do que pagar de otário Co-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho Tá tranquilo, não dou vacilo, sabe que eu já tô na trilha Falou tanto meu mano de filho e mulher, sua surra vai passar no casu de família Pitbull, cê tomou no cu, vai começar a gritar igual de CH Tá ligado, pode crer, antes de jato tá passando, ninguém tá mais gostando de você Vou gritar igual o CH, só que você, truta, vai ser meu alvo Eu vou gritar igual o CH e vou deixar esse otário calvo Calvo eu já sou, mas a rima não é de caverno Sabe por que calvo eu já sou? Garante suas duas entradas pro inferno Calma, que saco de pancada Eu via o seu vídeo, o pai e o bronze O meu rap é Magalhães O meu rap é Magalhães O meu rap é Magalhães O meu rap é muita referência do Rio e você pede pra mim Eu não entendi nada, ele é Magalhães Ela paga no papé sem corte em Emily Rose Eu não entendi nada, ele é Magalhães Eu não entendi nada, ele é Magalhães O meu rap é Magalhães O meu rap é Magalhães Defensa, a questão é propensa Tu sabe que Chalizat já tem é paciência Minha piroca pra cima é mais do que a ciência No Black veio dois eventos next Um é você ganhar o tanque, o outro é você fazer um sexo No Black, No Black, No Black, No Black, No Black, No Black Foda, a rima não é máxima Quando tu tá de quarto, é entrada de na área Tá dó, né foco Não deu, não entrega o rush do rock Só que o cell cul é desse tamanho Parece até o feitito do Doutor Estranho É uma cara bagunçada, você falar que eu defendo a aldeia Engraçado não é minha camarada Porque você fala essas ideias feias, mas tava lá até semana passada Não é questão, isso é verdade, isso é verdade mas vou te dizer Não é questão de defender a aldeia, é questão de defender quem luta por você Por isso que eu falo meu truta, teve da aldeia mas eu tava lá Não é questão da aldeia, é questão do MC que não soube se representar É, me representar, eu acho isso até anormal Sendo que pra se representar você teve que falar que é pelo Marechal Isso você fala no outro round, isso não te impede de rimar feio Nossa, eu ando com o Marechal, legal, seu novo amigo do recreio É, o meu novo amigo do recreio Mas creio que é bom, por isso cê me poupe Melhor andar com o Marechal em recreio do que tá andando com o Upo de Pok Trouxa! Você acha que eu prefiro o que, neguinho? Cê sabe que o Upo de Pok é o caminho pra merda Marechal cê consegue alcançar o caminho Mano, relaxa, é só uma batalha Se ando com Deus, eu ando comigo Tem diferença de colega de Trump e a gente que chama de amigo Se ando com o cara que ele é desse meio E deixa eu falar, eu vou te apontar Você já viu eu fazendo essas coisas feio Então quem é você pra julgar? Eu não sou ninguém pra julgar Mas eu sou preto com a lupa sem zala Agora diz meu amigo Será que o Budi Pok é por você pular na bala? Não! Por isso que eu digo na situação Defende seu sangue, defende os pretos Que o gueto é o gueto pendente da atenção Mano, eu tenho que saber que eu tô por mim E a mim mesmo que eu me inspiro Porque hoje tem vales pra pular na bala E com você tem contos pra correr do tiro Essa que eu pergunto, irmão Ei, cê tem que saber que cê tá por você Independente se você tá pago Fala que tá com o Royal Punch Eu ganho a partida, vocês são os plebis Você pode ser gás Meu, você falou da revista Olha que vaguinho louco Vem que cê fala do set Olha que vaguinho louco Vem que cê fala de Johnny Olha que vaguinho louco E macron é o quê? Que fofoqueiro que para da filha dos outros Quero saber de mais nada porque ela já segue Já já quer volta, tá bom pra nóis Quando tira a sua vida se escutam com o rap Quando já não se descuta, é com o rap, meu mano Agora a cara se liga Sabe quanto foi escuta e com o rap Quando foi no braço amando minha vida Ei, mano, só fica agora, eu tô f*** Cala sua boca, os adolescentes em breve vai ser um f*** Mas se você continuar te instruindo, eles acham que o barulho é trejinho No final das contas você vai ver qual vai ser O Brasil vai tá f*** e tá pagando o pau pra gringa Ei, mando agora você ficar nisso É só os gringos que pagam os da marca O brasileiro vai morrer f*** Cala tua boca, aliado Porque pra da Lua e Vitor também é de favelado Com certeza também é de favelado, mano, pode usar sua marca Eu também uso, mas só que eu prefiro as mentais de batalha e a pirachussada Não tá errado, você tá todo elegante Só que fala pra mim, pai, tem a roupa e o grip por ser o bastante Mano, cê sabe agora que cê tá f*** Só a roupa e o grip, o dinheiro no voto Um preto, o bicho, o tente Se você fazer, você vai ver, mano, agora percebe que você sai igual O tigete do meu bairro trabalha Aqui no meu show, só venha com a fé Parabéns por cê, vou te dar uma medalha Cê guarda ela bem lá no cantinho Por enquanto aqui cê tá banhando Eu espanho com a moda e espanho com o MC arrumadinho Véio, o mestre de cerimônia, ainda mais no meio das batalhas de rima É uma coisa que você tem que tomar cuidado Não adianta você mexer com o MC errado Eu rimei sem querer, viu, chegado Essa daqui foi querendo, mas eu não tô apavorado Vamos parar de rimar aqui e vamos falar do que a gente vai fazer Hoje o vídeo é sobre mexer com o MC errado Não faça isso se você não tá preparado Meu, eu tô rimando sem querer toda hora Cê já deu like aqui pra gente? Se não deu ainda, desce o like aqui pra ajudar a gente na meta de um milhão Também se você quer receber um salve Deixa o seu nome aqui no comentário que a gente pode mandar um salve pra você Beleza, meu irmão? Nossa, não consegui escapar do ciclo da rima Bora dividir aí que é...